Música Por que eu estou gravando um ótimo ideia? Música 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 Eu pensei fazer... Música 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 Só que eu pensei, socorro, papai, para ver se eu não me lembro disso. Ai, eu não. Ai, eu não. Ai, eu não. Galera, eu preciso de um negócio aqui. Eu preciso de um negócio aqui. Ficar matando pessoas, matar as pessoas na porrada. É só eu me borrar. É só eu me matar as pessoas na porrada. Aqui é porrada. Vai virar o filme do Matrix agora. Ah não, aqui era fechado. Eu sei que eu vou até destransformar, porque tá parado. Opa. Não quero te matar não, Marcos. Vem cá, Marcos. Isso, vem cá. Faltando cinco minutos, galera. Vem cá, sai bicho. E aí? Eu vou decidir Não adianta correr Não, não, não Porque o Biel vai te pegar E vai rincar essas tripas Tô zoando, galera Dá o like Só o Goku não chegar E vai te dar um mega super Cameramera Bem Era pra pegar a extra superior, né? Por que eu tô correndo atrás de um cara? Vamos subir aqui em cima Eu acho que é o que Eu acho um lugar que está Uma em cima dessa ervorezinha Então, bora colocar a mosca Isso não é caixa de Deus E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.